O serviço de atendimento ao consumidor dos cartões de crédito tem que ser gratuito. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu, que estendeu, aliás, a decisão da Justiça Mineira para todo o país. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicado, IPEA, quase metade da população brasileira está endividada. E olha que somos mais de 204 milhões de habitantes, é muita gente com a conta no vermelho. E hoje em dia, com esse aperto na hora de pagar as contas, é difícil encontrar alguém que não use o cartão de crédito. Acho que facilita muito aí a vida da gente. Resolvi cancelar que estava virando uma bola de neve. Com ele está ruim, sem ele está pior. Na hora de negociar a dívida com a operadora do cartão, o jeito é dar uma ligadinha para eles para tentar resolver o problema. Mas e essa ligação? É gratuita ou você paga por ela? Nunca parei para pensar nisso, para olhar não. Mas creio que seja gratuito, né? Nas principais capitais é pago, é um número fixo. Você sabia que esta cobrança agora é ilegal? A decisão veio depois que o movimento das donas de casa e consumidores de Minas Gerais moveu uma ação civil coletiva contra as principais empresas e administradoras de cartão de crédito, alegando que as bandeiras de cartão mudaram os telefones de atendimento gratuito ao cliente, como 0800, para números pagos, como por exemplo 0300 e 0400. Aqui no STJ, o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que a impressão de um número 0800 no verso dos cartões emitidos aos clientes gerou uma expectativa sobre o serviço gratuito, constituindo prova contratual entre as empresas e os clientes. Por isso, a terceira turma manteve a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estendendo para todo o país, onde obriga as empresas a disponibilizar o serviço gratuito aos clientes. Valeria o que ficou combinado. Se aquela informação de que o canal de atendimento seria um 0300 ou um 4001 que é cobrado, e o cliente, sabendo dessa despesa, ainda assim opta por contratar, aí a cobrança seria válida. O problema, no caso em questão, é porque houve uma modificação de forma unilateral. Os clientes não foram consultados. As empresas simplesmente modificaram o seu canal de atendimento, impondo aos clientes uma cobrança que não existia previamente no tal tempo da contratação.